Você pediu e eu trouxe, no vídeo de hoje, guia básico dos pontos da máquina doméstica, ok? Então, se você tem uma máquina industrial, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer uma pesquisa da máquina industrial também e aí eu trago outros tipos de pontos, combinado? Então, no vídeo de hoje, guia dos pontos, guia básico dos pontos da máquina doméstica. Então, eu me baseei na minha máquina que eu tenho, que é uma Yogi Ingenius Plus 4035 e é alguns pontos que ela tem, então eu me baseei nela, combinado? Se você tem outra máquina, deixa aqui nos comentários qual a máquina que você tem, que aí eu faço uma pesquisa só sobre a sua máquina e eu já trago outro guia de pontos, combinado? Então, bora pro vídeo! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal! Eu sou a Esté, fundadora do site portal Criardéias.com, um site com dicas e truques no mundo da costura pra facilitar a sua vida aí do outro lado. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre o guia básico de pontos. Sim, pontos da máquina doméstica, ok? Então, vamos para o primeiro ponto, que é o ponto reto. O ponto reto é muito usado pra fazer costuras gerais e pra fazer união de peças também, e muitas vezes, na ausência do zigue-zague, também é usado pra fazer aplicações. E também pra fazer bordado, também se borda com o ponto reto. O ponto número 2 é o zigue-zague. O zigue-zague é muito usado pra fazer costuras gerais, união de peças com elastano, por isso que o ponto zigue-zague é considerado um ponto flexível, então, você pode fazer com o zigue-zague, moda íntima, costuras em gerais com tecido em elastano, então, qualquer tecido que estique, você pode usar, sim, o zigue-zague, além de ser zido e outras costuras em geral. O número 3 é o ponto invisível. Mais conhecido como bainha invisível, né? Ponto para bainha invisível, usado também pra fazer costuras invisíveis de modo geral, seja ela tanto uma barra de calça ou uma manga de camisa, esse ponto é muito usado com a linha invisível, ou também, se você não tem a linha invisível, você pode usar esse ponto com a linha da mesma cor da sua peça. O número 4, ponto tipo overlock. As máquinas de costura doméstica, esse ponto é o que mais se assemelha ao ponto da máquina industrial overlock, então, por isso que é o ponto tipo overlock. Porque ele não é igualzinho ao ponto da máquina industrial, mas ele é o que mais chega perto ali, tá bom? E ele é muito usado pra fazer acabamento de peças. Ponto número 5, zigue-zague de três pontinhos. Mais um ponto na categoria dos flexíveis, e esse em específico pode ser usado mais pra moda íntima, então, como sutiã, calcinha, cueca, baby doll, e assim vai indo. Casinha de abelha, ou mais conhecido como colmeia. Esse ponto é um ponto bem problemático na hora de recular, porém, é um dos pontos mais usados, depois que você consegue regular ele, é um ponto mais usado na hora de decorar peças. Então, o ponto colmeia, ou o ponto mais conhecido como casinha de abelha, pode até te dar um pouco de dor de cabeça, assim, no começo, quando você for regular, mas depois que você aprende a regular esse ponto, você sempre vai querer usar ele. Sete, ponto overlock duplo. Aqui nesse vídeo, você vai conhecer vários tipos de overlock, então, sugiro que você já coloque esse vídeo nos favoritos, e já se inscreve no canal, pra vir mais vídeos como esse, combinado? Vamos voltar aqui ao assunto ponto overlock duplo. Outro ponto na categoria dos acabamentos, O overlock duplo é muito, muito bom pra tecidos que desfia. Por esse motivo, o nome de overlock duplo, porque ele faz o acabamento tanto dentro da peça, quanto fora da peça, tá? Dos dois lados, ele faz o acabamento e o arremate da costura. Oito, overlock inclinado. Mais um na categoria de acabamento, e esse, assim como os outros overlocks, que você já viu nesse vídeo, também serve pra fazer acabamento, sim, em qualquer tipo de peça, e só um porém. Esse overlock inclinado, ele é mais sofisticado, tá? Então, ele pode ficar ali aparente na peça, porque é um ponto mais... mais puxado pro decorativo do que pro acabamento, tá? Ele também serve pro acabamento, é mais usado pro acabamento, mas ele é um ponto um pouco mais sofisticado, né? É um acabamento um pouco mais sofisticado. Ele é usado pra aqueles acabamentos que precisa ficar aparente, sabe? Aqueles acabamentos que não tem outro jeito, vai ficar aparente. Então, você pode usar o overlock inclinado. E aí, você pode usar uma linha um pouco mais sofisticada, né? Uma linha mais decorativa. Ponto reto triclo. Esse ponto pode se colocar em duas categorias. Tanto na de acabamento, quanto na de ponto decorativo. Por que acabamento? Porque nem é preciso falar, né? Porque ele já... O próprio nome já diz ponto reto triplo. Mas ele tem três linhas de ponto reto. E às vezes a gente usa o ponto reto pra fazer acabamento, certo? Já pra decoração, ele fica muito bom quando combinado com outros tipos de pontos decorativos. Então, você faz ali a base do ponto reto. Eu já tenho aqui um vídeo falando sobre os pontos decorativos, como combinar, como fazer pontos decorativos somente com ponto reto. Então, eu vou deixar os pontos decorativos que eu já fiz aqui no canal, todos eles aqui na descrição desse vídeo. Combinado? Mas só voltando aqui ao assunto. Esse ponto reto triplo, ele é bem legal pra você fazer a base do ponto decorativo com esse ponto reto triplo. E em cima dele, você pode fazer outros tipos de ponto. O ponto concha, o ponto espinho de rosa. E aí, vai da sua criatividade. Esse é ótimo pra fazer decoração em peças de cor uniforme. Um exemplo. Se a sua peça for branca, você pode optar por fazer esse ponto em vermelho. Vamos supor que você tá fazendo um... Uma... Necessaire, aonde o zíper é vermelho e a peça inteira é branca. Você pode fazer um ponto decorativo em volta do zíper com esse ponto zigue-zague triplo na cor vermelha. Se ficou muito difícil pra você entender, deixa aqui nos comentários que aí eu faço esses pontos na prática. Combinado? Mas, um aviso aqui que eu preciso dar pra você. O ponto zigue-zague triplo e o ponto reto triplo, ele só pode ser feito de uma cor só. Então, se você coloca lá na linha de cima uma cor branca, o ponto reto triplo vai ser feito com a linha branca. Não é igual ao ponto de agulha dupla, que você precisa colocar duas linhas, ou de uma cor só, ou de cores diferentes, pra puxar e colocar uma linha em cada agulha. Esses pontos triplos, ele é feito de uma cor só. Combinado? E se você ficou com mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu venho e te respondo. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, e deixar muito like pra me trazer mais conteúdos aqui pro canal. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho e ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos. Me segue nas redes sociais, porque lá tem dicas exclusivas no mundo da costura. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho